Igual na época, mais uma galera ainda, tipo, fica me zoando e tal, eles falam assim, ah, e o collab? Porque eu fiz uns tweets também, tipo, eu tava brabo já, mano, eu tava brabo, a galera enchei no meu saco, era só um collab, velho. E aí pegou, né, virou meio que meme. Só que, tipo, não, realmente, de fato, eu era muito amigo dele. Antes do vídeo começar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pra você. Quais são os seus planos pra 2024? Qual é a sua meta? Você pretende, sei lá, mudar de casa pra um lugar melhor? Pretende trocar de carro, né, você às vezes já tá ficando mais velhinho, já tá enjoado dele, quer pegar um importadão, né, um carro da hora. Só que a grana tá curta, né, você não sabe de onde tirar mais dinheiro pra poder ter uma vida um pouco melhor, ter lazer, ter um carro mais da hora. E se eu te disser que existe um método na internet que é muito simples de você fazer uma renda extra, tirar ali mil, dois mil, três mil reais no mês, somente utilizando o celular. Você acreditaria? Sim, isso existe e tá cada vez mais crescendo no mundo. Eu tô falando do marketing digital. Você provavelmente já ouviu falar que a internet é o futuro, porque de fato é. Então, se você tem interesse de fazer uma renda extra ou até mesmo trabalhar com isso futuramente, no primeiro link da descrição e no comentário fixado, vai estar o link do mini curso gratuito que o meu mentor Tom Dimas vai fornecer pra você. Sim, você vai aprender de graça já no início o primeiro passo a passo que você precisa tomar pra ganhar dinheiro na internet. Eu trabalho muito com o marketing digital, isso aí me trouxe muitos frutos. Até de carro eu troquei esse ano com o marketing digital. Eu andava com o Fiat Argo e agora ando com uma BMW. E não pense que isso aí funciona só pra youtuber, não. Tem inúmeras pessoas que utilizaram esse mini curso, já estão trabalhando e tirando uma grana muito legal. Então não perde tempo, porque o marketing digital é o futuro. Fala galera, beleza? E a treta aí do Mike com o autêntico parece que não tem fim, né? Toda vez que o Mike fala alguma coisa lá no Twitter, surgem novas provas de que ele tá mentindo pra caralho. Ele diz que não terminou uma amizade por conta de política, mas as provas que a galera tá jogando na internet mostram completamente o contrário. Ele também diz que não era um amigo do autêntico, né? Que era somente collab por todos esses anos e inúmeros vídeos. Dando a entender que por trás das cortinas era um inferno, né? Que tipo assim, era só uma parada profissional mesmo. Só que o Aemaine, um cara da comunidade de Minecraft bem conhecido. Inclusive um salve aí pro Aemaine. Tô ligado que ele acompanha aqui os conteúdos de vez em quando. Enfim, ele encontrou lá os trechos em que o Mike falava que era amigo do autêntico. Então hoje eu vou meio que destrinchar essa treta no Twitter e reagir algumas coisas aqui do YouTube também. E se você não tá por dentro dessa treta, saiba que eu fiz um vídeo a respeito disso. O link vai tá na descrição. Então se você não tá ligado, vai lá, assiste primeiro. Depois volta aqui pra não ficar boiando, né? Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se liga só, galera. A gente tá aqui no Twitter do Mike, né? E ele postou isso aqui recentemente. Algumas pessoas ficaram tão focadas nessa treta de eu não ser mais amigo do youtuber fulano. E ninguém percebeu que ninguém é mais amigo dele. Eu apenas fui um dos únicos que falei sobre. Isso aqui eu já não tô ligado. O autêntico que tá sem amigo, como é que tá rolando isso aí? Porque se geral se afastou do autêntico, aí realmente tenha... Talvez tenha alguma coisa ali do gênio do cara que não bata com geral, né? Só que também, às vezes, pode ser só uma opção dele. Tem gente que escolhe se afastar de todo mundo. Eu já fiz isso aí e acabei descobrindo que era por conta que eu tinha desenvolvido ansiedade. Eu ficava isolado no meu canto, não queria conversa com ninguém. Tinha me afastado de amigos e até de família. Então, quando uma pessoa se afasta de amigos, né? De todos os amigos, nem sempre é porque ele foi um merda. Pode ser problemas psicológicos também. A não ser que os amigos tenham se afastado. Aí é uma parada que só eles sabem ali entre eles, né? O resto da galera lá do Minecraft, que era do TaserCraft e tal, As pessoas que fizeram collab com o Autêntico, teriam que vir a público, falar, né? Que, ó, eu me afastei dele por isso, isso e isso. E aí sim, a gente começaria a acreditar que ele era um cara escroto. Da mesma forma que foi lá com a D.K., lembra? Que o Felipe Castanhari jogou lá num podcast, lá no Groselha Talk, Falando que a D.K. maltratava funcionários e tudo mais. E aí deu força pra um monte de gente, né? Muitas pessoas tiveram coragem a partir daquilo que ele falou. Teve até gente que trabalhou com ela nos bastidores de filme, Que falaram que ela tratava mal, que ela tinha momentos de estrelismo e tudo mais. Mas até aqui não apareceu ninguém falando do Autêntico. Não é sobre política, e sim sobre caráter. Olha só, o que ele tá querendo dizer aqui. Que o problema, a questão não é sobre a política, né? Que o caráter do Autêntico que é podre. Então, é mais ou menos o que ele tá querendo dizer aqui, né? Se uma pessoa se afasta da outra por caráter, Porque na visão do Mike, o caráter do Autêntico não é um bom caráter. Passar a imagem de um bom moço com camiseta branca e pregando o nome de Deus na internet, É fácil, difícil é amar como Jesus realmente amou. Eu, sinceramente, não acompanho o Autêntico. Não sei ali se ele fica pregando, né? Pelo que eu entendi, ele é evangélico. Só que pelo que o Mike tá falando aqui, O cara não segue muito aquilo que Jesus pregava, né? Que era colher todo mundo, ser humilde, ser compreensivo e etc. Me parece muito algo relacionado aí com a parte de LGBT e tal. Igrejas cristãs tem muito preconceito aí ainda com a comunidade LGBTQIA+. Enfim, é isso. Essa é a última vez que falo dessa treta. Vamos para a próxima. 2024 tá aí e eu quero que todos sejam felizes. E que realizem todas suas metas, independente de religião ou opção sexual. Só faltou aqui um entre parênteses, exceto o Authentic Games. Se tem uma coisa que o Mike aparentou nos últimos dias aí é odiar o Authentic. Ele não disse com essas palavras, mas com as atitudes dele ali, que ele ficou full pistola. Até fala sobre isso no meu vídeo passado. Dá pra entender que alguma coisa rolou ali entre os dois. Sexo. O que foi de fato, não sei, ainda não foi revelado. Por isso que tá muito parecendo que é algo sobre política. O Mike pegou raiva lá porque o Authentic declarou voto no Bolsonaro, né? E acho que ele votava no Lula, alguma coisa assim. E aí nenhum nem outro quer admitir que a treta é por conta disso. Ficam sempre falando aí que é algo por trás das cortinas. Que não era bom e tudo mais. Se bem que acho que o único que falou a respeito disso foi o Mike, né? O Authentic tá quieto. Ele fez um comentário lá, dizendo que desejava, que lembrava de bons momentos e tal. Então o Authentic tá de boa com essa história. Quem não tá é o Mike, mano. Tá uma parada bem bizarra, assim. Mas enfim, vamos reagir a esse trecho aí da live do Amine. Onde ele dá uma desmascarada aí no Mike em relação a ele dizer que não era amigo do Authentic. No passado ele falava que era assim. O Mike do Tazercraft foi aqui no podcast pra ver e ouvir. Demorou? Nós vamos ouvir aqui a opinião dele especificamente sobre a treta recente. Recente não, né? Três meses atrás com o Authentic. Desde já deixando as ressalvas. Respeito muito o Authentic, respeito muito o Mike. Já gravei vários vídeos com ambos. Com ambos não, né? Só com o Mike. O Authentic não gravou comigo. Um beijinho pro Mike, cara. Olha aí, ó, o Emaí também. Já tem o aval pra odiar o Authentic, né? Ele gravou com o Mike, mas não gravou com o Authentic. O Authentic é o cara aí que tem despertado ódio em outras pessoas. Já vou adiantar aqui. Eu não tô comprando briga de nenhuma. Até porque eu não manjo muito dessa parada de Minecraft. Eu não acompanho, tá ligado? Eu vou falando aqui pelo que eu tô vendo no Twitter, né? Pelo que as pessoas estão divulgando. Então, você que é da galera do Minecraft aí, não me cancelem, né? Tipo, não achem que eu tô mais do lado do Mike, que eu tô mais do lado da Authentic. Não, não é isso aí, não. Tô aqui só pra comentar as coisas que estão expostas na internet. Olha, o cu chega a tá piscando de medo do cancelamento. Tamo junto, cara. Não quero relevantar a polêmica, mas a participação dele nesse podcast foi recente. Quero ver aqui a opinião dele. Pronto? O áudio tá bem baixinho, galera. Eu vou tentar resolver aqui pra vocês aqui, tá ligado? Todo mundo ou votava, sei lá, no Lula ou no Bolsonaro. Que basicamente ela não tem nada a ver com política. Só pra esclarecer aqui. Só que acabou, tipo, a galera acabou levando pros dois lados, tá ligado? Polarização, né, bicho? Polarização, como sempre que eu achar algo terrível. Que foi esse youtuber que, tipo, realmente, de fato, ele era meu amigo. Ele era muito meu amigo. Opa! Ele era muito meu amigo. Ele falou aqui, mano. Teve um corte aqui, ó. Talvez, é... O Mike começou a falar sobre essa treta desse youtuber que era muito amigo. E aí teve um corte aqui, talvez ele falou algo e pediu pra cortar depois, né, da parte oficial. Ou a live caiu, enfim. Mas não importa, vamos continuar vendo aqui. E aí, tipo, eu... Enfim, galera, você viu que o Emai me pegou ali, que tinha um corte, né? Quando ele falou, ele era muito meu amigo. Talvez, é... Tinha falado ali alguma coisa a respeito do Authentic. E pediu pra galera do podcast cortar justamente pra não comprometer ele. Mas ele falou, o cara que era muito meu amigo. Realmente, de fato, ele era meu amigo. Ele era muito meu amigo. E no presente, né, 2024, o novo Mike com cabelos verdes tava falando que não, que nunca foi amigo, que era um apenas colabes. E ele fazendo essas afirmações, assim, que eu não achei interessantes nas redes sociais, tá ligado? Se eu não me engano, ele falou que não... Não... Ah, já nem me lembro mais, velho. Ele falou que não concordava com certos tipos de viver, tá ligado? Certas maneiras das pessoas viverem, de se relacionarem e tals. E eu fiquei muito puto, velho. Porque na época, a gente tinha amigos incomuns que faziam parte desses grupos. Inclusive, nosso personal trainer, que a gente às vezes malhava junto. Ele fazia parte desse grupo. Aí eu twittei. Ah, tal pessoa se diz verdadeira, mas não é verdadeira. E aí, mano, acabou, tá ligado? Acabou. Porque o Twitter, ele é, tipo, poucas palavras ali que você coloca, mas cada um tem a sua dimensão, cada um tem a sua história ali. Bom, e vocês perceberam ali que ele também falou a respeito, tipo assim, de coisas verdadeiras, né? O que dá a entender que essa treta tem alguma coisa por trás também. Não é só sobre política mesmo. Eu acredito que é assim. A política é o pilar, sabe? É o topo da pirâmide. Só que pra chegar no topo dessa pirâmide, pra que a política seja algo importante nessa treta, já tava rolando algumas coisas atrás, que ele tava falando que a pessoa não era verdadeira e tal. Então, aparentemente, pelo que o Mike fala, pode ter rolado algumas falsidades aí do autêntico com ele. E aí ele pegou birra do cara, e aí os caras já não batiam muito com política, e foi o estopim, né, mano? Quando o cara declarou o lado político dele lá, e quebrou o pau, né? E tá nisso aí que tá hoje. Eu quis ser realmente isso, tá ligado? Que eu não concordava e achei que ele totalmente não há algo... Foi basicamente isso que ele tweetou, ó. Tem o turno de sentido autêntico, mas não entende nada de autenticidade. É, olha, exatamente aquilo que eu falei, mano. É alguma coisa assim, tipo, de falsidade. Então, tem bagulho por trás, sim. Posta na época, cara. Calma, Mike. Eu venho nessa cena. Mas, mano, até aqui, cara, eu não tinha dimensão assim do... Que essa TV ia se tornar, tá ligado? 69 mil likes, cara. Foi um alcance absurdo. Verdadeiro, tá ligado? Aquela pessoa, porque a gente tinha amigos e parentes... Parentes não, tipo, pessoas próximas ali que, tipo, fazem parte desse grupo. E era, tipo, um amigo mesmo. Que grupo que ele tava falando, rapaziada? Opa! O Autêntico disse, né? Em uma postagem do Instagram... Que ele não disse que era contra, tá ligado? Mas ele disse que, bíblicamente... É que não quero falar demais e colocar palavras na boca do Autêntico. Que nem eu, né, mano? Hoje em dia, na internet, mano, você tem que... Você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, mano. Qualquer coisa, você pode ser mal interpretado. E aí, mano, a galera vai postar muito no Twitter, tá ligado, mano? Eu vou chegar no Twitter hoje, muito. Então, quando se trata de religião, gênero, essas coisas aí... É um tanto quanto complicado, sabe? É, distorceu o que ele disse. O Autêntico disse o seguinte... Essas pessoas devem sempre ser amadas e respeitadas. Mas ele também disse que, bíblicamente, Deus fez homem e mulher apenas. E isso, teoricamente, é preconceituoso e tal. Mas, enfim, o Autêntico disse isso, mas ele disse que ama e respeita todas essas pessoas também. Eu ia lá em casa, eu conversava e tal. Eu fiquei, tipo, incrédulo, velho. Sobre essa galera que vem com esse papinho muito de amor demais, tá ligado? Que nem o Autêntico, eu já fico com o pé atrás, tá ligado? Normalmente, gente que tem essas conversinhas aí... Tem um preconceito por trás por algum tipo de coisa, sabe? Mas veja bem, o amor, porque a Bíblia falava assim, porque a Bíblia falava assado. Mano, vocês têm que entender que a Bíblia é um livro de mais de dois mil anos. O Novo Testamento, eu tô falando, né? E na época, as coisas poderiam ser interpretadas de uma forma completamente diferente. Vocês acham que não mudou ao longo desses dois mil anos? Naquela época, as coisas eram interpretadas de uma forma e hoje em dia é interpretada de outra. Você não precisa nem ir tão no passado assim, mano, pra perceber isso. Nos anos 80, 90 aí, teve uma galera que ficou puta porque o cigarro começou a ser proibido dentro de avião, por exemplo. Dentro de hospital. Tem até um vídeo bizarro dos caras discutindo com... Eu acho que é o Maluf, mano. Discutindo com ele por ele proibir o cigarro em vários lugares e tal. E os caras ficaram puto porque não sei o quê. Queria dizer o senhor o seguinte, eu sou um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Segundo a água do cinto de segurança, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que isso salva a tua vida. Mas se eu posso decidir sobre isso, não posso? Pô, hoje a gente tem o discernimento do quão faz mal o cigarro. Mas na época não, pros caras eram legal e tal. Não tinha um estudo aprofundado pra mostrar que o cigarro te mata lentamente. Então a cada década que vai passando, as coisas vão mudando. Então eu acho bizarro quando as pessoas levam a Bíblia muito ao pé da letra. E não acho que eu sou adeus não, galera. Eu sou cristão. Só que eu procuro interpretar a Bíblia de uma forma mais atual. Enfim, melhor eu parar por aqui, que senão já vou ser cancelado pela galera da igreja. Aí eu fiz esses tweets e a galera, tipo, canal de polêmica, mano. Ingressa pra mim? Os caras pegam um trechinho de texto e querem falar Ah, o Mike xingou o cara porque ele votava no Bolsonaro, votava no Lula. Mano. Canal de polêmica, ó. Eu sou um canal de polêmica, mas eu tô livre. Porque nessa época da treta do autêntico eu não falei. Pode procurar aí no meu canal. Eu não fiz vídeo porque eu não sei. Poderia ter feito, mas não fiz. Assim, igual na época, mas a galera ainda, tipo, fica me zoando e tal. Eles falam assim, ah, e o Collab? Porque eu fiz uns tweets também, tipo, eu tava brabo já. Mano, eu tava brabo. A galera enchei no meu saco. Ah, era só um Collab, velho. E aí pegou, né? Virou meio que um meme. Só que, tipo, não. Realmente, de fato, eu era muito amigo dele. Só que a amizade... Uia! Pega na mentira! Olha só, galera. Você tá vendo? O que fica na internet fica registrado pra sempre. E o Mike falou várias vezes que não era amigo. Que era só Collab. Que, sabe? Não tinha aquela coisa legal por trás. Porque pra quem não tá ligado, né? Não viu o vídeo que eu fiz passado. O Authentic fez um comentário lá no vídeo do Mike. Falando, né? Tipo, saudades dos bons tempos e tal. Era muito legal, né? Relembrando a época do Taser Craft ali e tal. E o Mike depois foi lá numa live e falou, né? Eu não vou ser hipócrita aqui. Hipocrisinha em 2024, não. Vou falar aqui. Não existia amizade nenhuma. Era só Collab. Só Collab. Não tinha... Não adianta. Era só Collab. Só isso aí. Não tinha amizade nenhuma. E aí, aqui o trecho desse podcast que o Hermione destrinchou aqui. Encontrou. Tá literalmente ele desmentindo ele mesmo, tá ligado? Ele do passado veio e desmentiu ele do futuro. Inclusive, Hermione, você tá com um pezinho aí na comunidade de crítica, né? De polêmica. Vai criar um canal de opinião também, mano? O maluco tá investigativo, mano. O maluco tá investigativo. Não, era amigo. Isso já não rola mais. A gente tem ideias totalmente diferentes. Precisou fazer vídeo? Olha, tô fazendo esse vídeo pra... Mano, eu pensei em fazer. Só que eu falei assim, não, mano. Justamente agora, na época do Política, né? Tava, tipo, acabando. A galera tava louca, mano. Tá até... Não cabe com amizade por causa de Política. Eu nem era amigo do cara. E essa frase aqui, eu achei um pouco infeliz, sabe? Pegou, assim, mal. Tanto é que ele se retratou aqui no podcast. Ele disse que era amigo sim, saca? Ele falou isso num momento, assim, de euforia, né? De tava bravo, enfim. Pelo menos aqui, três meses depois, nós sabemos aqui que eles eram amigos sim, né? Não eram apenas Collab. Os caras realmente tinham algo, assim, por trás dos vídeos, né? Então, a nossa infância não foi tão destruída assim, né? Hoje, né? Por causa de Política, eu não quis... Véi, a galera tá cagando de doido, literalmente. É, mano. Eu não quis me posicionar nessa época porque, justamente, eu não queria que fosse uma treta relacionada à Política, tá ligado? Eu nem queria que fosse uma treta, apesar de tudo. Eu queria só, tipo, fazer meu comentário ali e acabou. Só que, mano, as coisas fugiram do controle, tá ligado? Mike, você tem que entender que você quer fazer uma parada dessa? Fala em outra rede social, mano. Fala no Twitter, não. O Twitter é um bagulho bizarro, mano. Lá tudo vira treta. É por isso que eu não tenho o Twitter já há uns três anos, mais ou menos. Eu deletei e pronto. Porque lá, galera, qualquer coisa que você fale, uma frase, uma palavra que você fale, as pessoas já vão entender como indireta pra outro, vão entender como, sei lá, algo preconceituoso. E vão gerar uma treta. Sinceramente, o Twitter, ele virou um limbo, galera, um limbo. Por isso que o Selby te pistolou lá, recentemente, e meteu o processo em geral, mano. Porque é foda, mano. Eu não sei quando que vai ter um freio, assim, nessa galera do Twitter, sabe? Essa galera que só quer treta, só quer inventar esse tipo de coisa. Então, não só pro Mike, né? Pra qualquer pessoa que tá, que é influencer que tá me assistindo aqui. Mano, se você quer dar uma opinião, se você quer desabafar, se você quer falar alguma coisa aqui, talvez você possa ter duas interpretações das pessoas, não faça essa porra no Twitter, mano. Faz em live, faz numa rede social, faz nos stories do Instagram, mano. Mas sai dessa porra de Twitter aí, mano. Usa só pro lado profissional, pra postar ali, das paradas do canal, das paradas do teu trabalho. Mas não fica aí botando coisa pessoal, sério mesmo. Porque o Twitter virou uma deep web, mano, na internet. É bizarro. Isso é Twitter, né, bicho? Você tem duas opções. Você vai ser hateado ou você vai ser endeusado. Eu tô pensando em excluir essa merda, velho. Porque esse negócio não serve pra nada hoje em dia, mano. Excluir Twitter, cara. É que o Twitter é muito polarizado, sabe? Ou existe a pessoa que tá absolutamente certa, ou existe a pessoa que tá absolutamente errada, saca? No Twitter é difícil você se posicionar no meio desses polos, sabe? As pessoas lá são muito extremistas, criam tretas totalmente desnecessárias. Basicamente, tipo, cada um ali dá a sua opinião. Geralmente você só dá a opinião quando você tá reclamando de algo. Você nunca fala, ah, hoje foi um dia lindo, tá ligado? E eu acho que virou uma rede social muito tóxica ultimamente. Claro que é. Exceto na época do BBB. Na época do BBB virou uma central de notícias do BBB. É, mano, a gente tem que ficar ali atento, né? Pra não perder os games. Acabou, era só isso. Nas eleições também, mano. Era só isso. Na época que, há três meses atrás, repercutiu demais, olha só. Authentic Games cancelado, entendo toda a treta. Joga assim, que eu achei que o pessoal interpretou mal o Authentic, mas também, como acabamos de ver o Mac falando, ele também ali foi mal interpretado, saca? Então, hoje em dia, infelizmente, tá cada um no seu canto, né? Cada macaca no seu galho, mas faz parte, né, cara? Faz parte. Na vida vai ter alguns desentendimentos, olha só. Tivemos muitos... Tivemos muitos vídeos. O Digo aqui ficou mais do lado do Authentic, né? O Goulart já ficou mais do lado do Mike, né? Cada pessoa tem sua opinião. Bem polarizado, né, mano? Bom, essa treta aí, não sei se chegou no fim ou se vão falar mais alguma coisa. E o conselho que eu dou pro Authentic aí nessa história, mano, para de ir atrás do Mike. O cara pode já ter sido teu amigo, podem ter vivido bons momentos, mas, mano, o cara não quer mais, por inúmeros motivos que ele fala ali, né? Por coisas do passado, por política, o cara não quer mais ser teu amigo. Então, para, não vá mais lá comentar lá no canal dele, porque senão você vai levar a patada e você acaba virando aquele cara chatão, tá ligado? O chatãozão, tipo, pô, mano, também não entendo, sabe? O cara já te xingou um monte, sabe? Vai comentar essas paradas, assim, tipo, ah, bons momentos e tal, nas tuas redes sociais ou de outros amigos, né, mano? Não vá lá, não vá lá na parada do Mike. Ele já deixou bem claro que ele não quer mais amizade com você. Ele disse que não era amigo, daí depois foi desmentido, mas o que dá pra gente ter ideia hoje é que realmente o Mike, ele não quer mais, não quer mais contato com o Authentic. E, mais uma vez, eu não tô do lado de nenhum nem de outro, não pendi pra nenhum lado. Eu só tô aqui pra comentar, até porque eu mal conheço a galera aí do Minecraft. Enfim, se você é novo aqui no canal e gosta de uma treta, né, gosta de uma polêmica, se inscreve aí no canal, é de graça, ativa o sino das notificações, se puder também deixa o like que isso aí engaja muito. Eu posto vídeos aqui todos os dias, e tem dias que às vezes tem até 2, 3 vídeos por dia, então não esquece de ativar o sino da notificação pra não perder nada. E também se quiser dar uma maratonada no conteúdo que tá aí, tem muita coisa da hora, beleza? O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri